Ao vivo, tomado pé de manga, Matheus e Antônio, Antônio e Matheus ao vivo, canalzinho aqui do Recanto, curta o compartilho do nosso canal Alô, China, alô, China Esse é o Giovanni ao vivo Oferecimento Bar do pé de manga Oferecimento bar do pé de manga Ih, Capas Tabosa, canal Sinuque do Recanto Antônio cresce quando vê a câmera, hein, Matheus Antônio cresce Ô, Santônio, vai devagar, Santônio É o canal Sinuque do Recanto Direto do bar do pé de manga O meu amigo Carlos Augusto É o Antônio na jogada, hein É o Antônio na jogada Ô, Antônio, errou essa aí, né, Antônio? Tô nervoso, tô nervoso Tô nervoso, né? Tô nervoso, né? Seu Antônio é gelado Seu Antônio é gelado Ô Aqui com a presença do meu amigo Goiano Ei, Goiano Ao vivo do bar do pé de manga É o Eliseu e Carlos Augusto Toma aí, acertando a conta Acertando a conta aqui pra pegar o beijo Ao vivo Ao vivo e a cores E aqui é? China Ao vivo aqui? E aí, seu Zé? Bom De boa Goiano, hein? O trigo Ao vivo O canalzinho do Acanto Matheus Matheus, tu vai perder Matheus, deixa essa bola aí, Matheus Tu vai perder, Matheus Tu vai perder, Matheus Tu vai perder, Matheus Matheus, eu te ensinei, Matheus Tu é doido Eu acho que você caiu Não, Matheus Não morriu nada Não fiz demais, Matheus Não, mas o treinamento é diferente É, agora, mano Não, mas o treinamento é diferente Eu acho que você vai perder Eu acho que você vai perder Eu acho que você vai perder Obrigado.